Ai cara, ferrou, como é que eu vou contar pro meu pai que eu fui demitido, ele vai me encher o saco, cara, nossa Mas não tinha muito o que eu fazia, era assim o movimento, mas nossa, meu pai vai me encher o saco Vai falar que eu sou vagabundo e tal, já tô até vendo tudo isso Ai, o que que eu vou falar? Não tem outra desculpa, eu tenho que falar a verdade, né? E só isso que eu recebi de salário, isso não dá pra pagar nenhum dos impostos do reino E a gente vai acabar sendo expulso da nossa casa Ai pai Ai, deixa eu ver, terminei Vou beber roupa Ai, oi filho, oi E aí, trouxe o dinheiro que eu pedi? Então, você tá vendo que eu cheguei um pouquinho mais cedo, né? Tô percebendo mesmo, você só chega tarde Ai, então O que que aconteceu? O senhor da Soguila me demitiu Quê? É, mas não, 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 calma, calma Ué, mas não tinha o que eu fazer, tá? Ó, calma, não foi culpa minha Ele falou que eu trabalhava bem, não era preguiça minha Ele falou que só não tava tendo movimento suficiente pra ajudar Cara, mas a gente vive num vilarejo muito caro Então as pessoas tem que pagar imposto pro reino toda hora E ninguém tá dando dinheiro E pelo menos ele pagou, pelo menos? Pagou, três galeão só Com isso eu pago nem o imposto daqui da vila Eu sei, pai, mas eu... Já que ele rei passar aqui Se eu der isso aqui pra ele, ele me expulsa dessa vila Mas dá pra juntar, pai Eu vou trabalhando, sei lá Eu procuro outro emprego Não, não, não Já percebi que você é um peso pra essa casa aqui Isso é uma coisa inútil Você só foi três trabalhos essa semana E você foi demitido no mesmo dia Olha aqui Sai dessa casa aqui, garoto Sai dessa casa Até a hora que você achar um trabalho decente E que fica mais de uma semana Tu volta aqui Mas eu vou dormir aonde? Sei lá Na floresta, algum lugar, não sei Menos aqui Posso ir em qualquer outro lugar Não, pai Eu não tenho... E mesmo, toma cuidado, tá? Eu não tenho dinheiro Deve dar a música ali Então pelo menos Sei lá Esses aqui pelo menos vão pagar o meu imposto O seu, vou pensar depois Tá bom? Só vai embora nessa vila aqui E fica bem longe E toma cuidado, tá? Tá, desculpa E agora? Só se manda Se manda Tá, já vou, já vou Eu sei uma coisa dessa Nossa, e agora? Ferrou Ai, por que que o rei tem que cobrar tanto imposto assim? Quando Ai, quando era o antigo rei As coisas eram muito mais fáceis E esse aí agora tá extorquindo todo mundo Eu não sei o que eu faço Ai, eu não sei Será que eu consigo Algum entrega com os pescadores lá do lago? Mas acho que nem peixe tá dando muito aqui De guarda nem pensar Não tem Tem que ser da realeza Tem que ser de família De sangue bom Pra conseguir ser Ser um Um guarda Então isso também não tem cogitação Ai, cara Como é que eu vou dormir na floresta? Não sou muito pra isso, não Um pescador Posso pedir em pedido pra ele, né? Tipo, tentar cozinhar um peixe Oi, licença Ô, bom, rapaz Como é que cê tá? Oi, é, então Tá comendo mato, moço Não, não É só pra tirar a carne do dente Carne? Mas cê tá conseguindo comer carne? Nessas épocas assim? Lógico A vida inteira tá passando praticamente em fome Carninha Vaquinha Nossa, já tem distúrbio aqui Inclusive tem uns porquinhos Depois tem que caçar Então, moço Eu acabei de ser expulso de casa E eu tô precisando de um emprego Ah, é sério? Aham Eu não tenho onde eu morar, entendeu? Cê Ô, não seria por isso Me ajude a caçar Que eu te dou um lugarzinho pra tu ficar Morar com você, sim? Tipo E dinheiro? Cê não tem, não? Cê acha que eu pago imposto aqui nesse reino? Por que cê não paga? Eu posso viver à vontade na natureza Eu tô Debaixo do quê? Ah, você não mora no reino Cê mora na floresta Entendi Sim, sim Moro na floresta Que legal, legal Gostei Sim, não pago imposto Bebo água Se bem que meu pai é um porre, viu? Ele é muito chato, cara É tão bem que se eu viver Quem precisa dele? Quem precisa dele? Você vai ter que trabalhar o dia todo Pra dar o dinheiro todo pra ele? Sim, ele acabou de pegar o que eu ganhei Em três dias trabalhando Olha, olha, vê se pode Primeiramente eu tenho que dar o jeito desse trapo Pra você aí, viu? Todo feito Tem que confirmar um trapo igual o meu Olha só Mas foi muito caro isso aqui, sabia? Foi caro? Foi Você tem um chapéu aí pra mim, não? Como eu tava meio complicado aqui Nossa senhora Cortando Tá rasgado aí mesmo Você vai Rasgar, tá rasgado É tudo estilo, né? Mas vamos lá Vou lá te ensinar Primeiro tem que te ensinar Como que se Seja um aventureiro, né? Vem pra cá, vem pra cá Chega mais, chega mais Chega no meu recinto aqui Que o recinto é o melhor do universo Como assim? Aqui, aqui é onde eu moro Você dorme numa barraca? Sim, é uma barraca É conchegante Quentinho Mas aqui você tá muito perto do reino Você não sabe Que, tipo Tem gente que não gosta muito disso, né? Vem, chega perto de mim Vai levar ali uma flechada Chega, chega Um arco Que da hora Mas, tipo assim Esse tipo de arma Não é só os guardas do castelo Que pode usar? Não Você acha que agora Tem que ter o lei de ação Agora é só pra usar arma? Não Tá louco Pega aqui, ó Já pega a sua, já Mas eu nunca tirei com arco Não é por isso Treino no porquinho Eu nunca vou nem matar um animal também Vai lá Vai, vai Vai levar a carninha de hoje Vamos, vamos, vamos Desculpa Porquinho Ai, errei Não Acertou, acertou, acertou Só que ele é Muito difícil Foi Consegui É, esse daqui tava magrinho Tadinho, tadinho Tá precisando de Eu acho que é treino Acho que é treino É treino Mas não seria por isso Vamos pescar hoje Vem cá Pescar? Pescar eu já Pescar eu já pesquei Quando eu tinha o quê? Uns quatro anos E o rei era antigo Eu tinha tempo pra pescar com meu pai Meu pai era legal naquela época É, seu pai? Olha, não Quando eu anjo Abaixar tu puxa, viu? Ok, vai Baixou E aí, pegou peixe? Não, não foi Acho que eu não vi Acho que não vi baixar não Foi só água Tá Foi água? É que tá demorado hoje Deixa eu ver uma coisa Escutei um tiro Peguei, peguei, peguei Peguei o Raul Peguei também o peixe do Buster aqui, ó Que bonito Caraca Inclusive, eu vou te ensinar uma coisa, hein Vou te ensinar uma coisa aqui, ó Pra encaçar, nós vamos pegar os gravetos aqui das árvores, ok? Eu já tenho tudo preparado aqui, ó Tá, a gente tem que colher o graveto Ah, entendi Peguei Peguei um isqueiro Ah, faz a fogueira E naizace o peixinho Entendi, entendi Que legal É só pegar a galha das árvores? Só pegar a galha das árvores Onde você quer deitar? Fala pra mim Ah, por aqui, ó Eu durmo aqui no chão mesmo, aqui, ó Dá licença, dá licença, dá licença, hein Pronto Como é que tu fez uma cabana tão rápido? Ah, eu já disse, sou aventureiro Aí nós vamos colocar aqui, ó Os troncos aqui, olha Pra gente ficar aconchegante Ah, dá pra encheçar o peixinho, hein Fazer algo bem bom Peixinho Ai, calma Tem um cara Tá, disfarça Vem pra cá, vem um pouquinho Aqui, pra cá, vem pra cá Ah, vem cá, olha aqui Tem um pouquinho aqui Tem um cara seguindo a gente Tem um cara seguindo a gente Desfarça, disfarça Vem andando comigo Nossa, o dia tá bom demais Tá, vamos ver se ele tá realmente seguindo a gente Vem, vem Pra casa, seu pai te mandou alguma coisa? Mandou alguma coisa? Meu pai não faria isso, né A não ser que ele soube Que eu não tô querendo trabalhar Aí tô querendo viver na floresta Tá, 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 tá Faz uma emboscada pra ele Faz uma emboscada pra ele Tá, ele vai procurar a gente Ele se perdeu da gente Vem ele Toma, acertei Acertei Ah, parem a vocês Faz agora Por que você tá fazendo a gente? A gente não tem dinheiro não A gente tá roubando a gente Sim, sim Não chega perto Toma essa Ah, aí Você tinha razão Toma essa Era meu pai que mandou ele Vem cá, garoto Toma essa Eu aposto Eu aposto que ele é um guarda Fazendeiro, fica longe desse garoto agora Eu tô sendo contratado pra acabar com esse garoto É Tu não vai chegar perto do meu amigo não Vai simbora Vem cá, garoto Chega, pai Fazendeiro, fica longe Fazendeiro, que é aventureiro, rapaz Vem cá Sai daqui, fazendeiro Eu vou ver você ficar longe Tu vai mexer comigo? Garoto Cadê ele? Sai daqui, fazendeiro Tá no meu bolso Vê se tá no meu bolso aqui Eu vou tirar sua vida Eu fui pra tentar pegar uma pessoa Não duas Vai lá procurar Procure ele Procure ele Ah, será que ele subiu pro reino? Não, não Ele subiu pro reino e lascou Não volte mais, viu? Ai Calma Deixa eu respirar um pouquinho Ai Ai, tá aqui, tô aqui Eu fui pra debaixo da ponte Vem pra cabana, vem pra cabana Vem pra cabana O que foi? Ele saiu? Ele subiu, subiu no castelo No castelo Ai, boa, boa Tá Já que a gente conseguiu distrair ele O que você acha da gente? Trocar de lugar Isso aqui A gente pode viver É uma boa ideia, é uma boa ideia A gente pode viver em qualquer lugar, né? A gente pode tirar a cabana Sim, a gente pode viver em qualquer lugar Tá, peguei minha cabana A gente pode morar do lado do teu pai Tá louco? Ninguém vai perceber Meu pai tem uma espingarda escondida É ilegal, mas tem, tá? Ele tem? Tem Não tem problema Esse aí tava só com uma pistola Imagina uma espingarda inteira Quebrar meus palitos aqui Ó Tá, eu acho melhor a gente ir pra longe do reino Procurar outro vilarejo próximo E a gente viver em outro lugar Tive uma ideia assim Me dá de boa, viu? A gente pode montar nosso próprio vilarejo Tem uma fazenda gigantesca Assim, com cheio de porco Cheio de galinha Pode ser, gostei Que você seja Meio que o rei da vila Nossa, é super feita Não, a gente vai fazer um melhor ainda Um lugar sem reis O que você acha? É uma boa ideia, boa ideia E você pode ser o cara que mexe com as indústrias Que eu não entendo muito não, viu? Tá, eu sempre dou conhecimento De viver assim na floresta E eu te dou os conhecimentos De uma vila Pode ser? Pode ser, é Já faz a vila perfeita E você pode ser o cara que mexe com as indústrias